Porque dê-lhe por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dê-lhe por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dê-lhe por ele, para ele, são todas as coisas. Aê-lhe por ele, aê-lhe por ele, aê-lhe por ele. 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 Com profundas riquezas, o saber é o conhecer de Deus. Com profundas inquietas, o saber e o conhecer de Deus. Com profundas riquezas, o saber é o seu suízo. Com profundas riquezas, o saber é o seu suízo. Aê-lhe por ele. A Ele agora A Ele agora Pra seguir o meu A Ele agora A Ele agora A Ele agora A Ele agora Pra seguir o meu A Ele agora 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 Pra seguir o meu A Ele agora 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 A porta para o céu e cante. A porta para o todo poderoso e cante. A elha glória, a elha glória, sempre amém. Fecha os olhos.